O Drex avança nas fases de testes. Entenda agora o que ele é, para que ele serve e como vai ser usado. Na verdade, a gente está super avançando, né? Para o pessoal de casa entender um pouco o que a gente está falando, né? Tentando resumir aqui, ele é o Real em formato digital, e ele é emitido e ele é operado por uma plataforma do próprio Banco Central, e aí tem uns pontos em comum com o Pix nesse aspecto. Então, ele praticamente tem um primeiro ciclo de emissão que é feito pelo próprio BC, né? Por transações em atacado, aí você tem liquidação que são feitas entre transações, de transações, na verdade, em instituições que são autorizadas, e também pode ser emitido pelas próprias instituições financeiras que são autorizadas pelo BC, aí sim para transações de varejo com seus respectivos clientes. O que muda, né? Como é que a gente explica o passo a passo dessa brincadeira que vai ser, talvez, o futuro, o grande futuro dos pagamentos no Brasil? Você vai viabilizar uma tecnologia de registro, que o pessoal de cripto conhece bastante, né? Uma lógica de registro descentralizado, né? A gente chama de DLT, é uma lógica de você ter esse potencial de você conseguir atender uma demanda por meios nativos de liquidação, né? Que são bem próximos ao que você vê dentro do cenário cripto. E a ideia por trás disso é você conseguir reduzir esses custos por meio de uma lógica de programabilidade. Então, você vai conseguir executar determinados contratos inteligentes quando você conseguir observar termos e condições que são pré-determinados. É bem uma lógica de você tokenizar determinados ativos e viabilizar a realização de transações financeiras a partir de condições pré-estabelecidas, né? Tanto que lá atrás a gente chamava isso do PIX inteligente. E, logicamente, né? Você tokenizar, né? O que significa isso na prática, né? De você financiar esses ativos do mundo real? É você conseguir dar ganhos concretos, assim, acessibilidade desses ativos e você conseguir trazer mais eficiência na transação. Porque a lógica é você conseguir transferir muito rapidamente, né? Você, literalmente, você conseguir fazer isso de forma fracionária e em muitos segundos. Você mesmo estava falando, né? Do período de tempo que levou uma transação de um banco para outro. Então, a gente olha, né? O que que isso vai se transformar na prática? Vamos lá, você tem operações que hoje são de produtos, serviços tradicionais que vão ser feitos com muito mais segurança, muito mais velocidade, muito mais eficiência. Milhões de operações de investimento, de financiamento, né? De crédito, né? Você tem os protocolos de automação, né? Que é a lógica mesmo de programabilidade, que você vai conseguir, a partir dessa verificação de situações concretas, fechar as transações. E aí, vai ter um universo de novos produtos, novos serviços que vão surgir a partir dessas novas funcionalidades. O Banco Central traz um exemplo muito tranquilo para as pessoas entenderem de uma transação de uma compra de imóvel, né? Um cliente do Banco A vai solicitar a compra de um imóvel em formato digital, ele vai tokenizar esse imóvel, transformando ele num formato digital. Esses saldos vão ser transformados em DREX, né? Para você poder ir para a carteira do cliente, desses ativos digitais. Então, ele vai transformar automaticamente esse saldo em reais, né? Do cliente comprador em formato DREX. E aí, esse contrato inteligente vai verificar, né? Se as condições contratuais foram atendidas. Aí, o Banco A transfere o saldo em DREX, né? E o Banco B, o cliente comprador, recebe a escritura do imóvel. Então, é relativamente simples e, ao mesmo tempo, super complexo, muita tecnologia. Mas você transfere o ativo tokenizado, né? E transmuta ele, né? Em ativos financeiros, em DREX, na moeda digital. E você viabiliza a transação entre as duas partes. E o movimento, ele acontece concomitantemente. À medida que você verifica a realização de determinadas condições e serviços, você consegue fazer o pagamento e a transferência do imóvel no mesmo movimento. E é super rápido, né? A gente está falando de questões de segundos, né? Então, a lógica por trás disso é você começar a entender um pouquinho que isso já acontece dentro do cenário cripto, mas você vai estar trazendo isso para dentro de um cenário mais estruturado, né? Que você vai ter os mesmos níveis de segurança, cibernética e de privacidade que hoje são garantidos pelo Banco Central. E você vai estar integrado, no final das contas, aqui no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiros, né? Então, você sai de um ambiente onde você tem algum grau de proteção via colateralização do ambiente cripto, mas você transmuta isso para um mundo bem mais oficial, bem mais formal, que vai ser supervisionado, vai ser fiscalizado pelo Banco Central. É possível que a gente se torne referência de novo em uma pauta de inovação financeira. A gente já acompanhava isso aqui e vai continuar acompanhando. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!